Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Amnésia Machine for Pigs Vamos lá ver o que é que acontece A gente já fugiu de um porco Provavelmente vamos encontrar uma porca neste lado Portanto é mais sofisticado Abre do sésamo Por que é para cima? Estas estrangeiras não vão abrir Olha afinal abre também Também é para cima Uma cadeira Ah é um sítio fechado eu gosto Um sítio fechado não Vou ter aqui a cadeira de lado A linha para cima é de ferro Hora 23 de novembro de 1883 Belas gémeas Curvadas à vontade no santo central Lançado luz aos cantos da capela O padre jamais pensei Que poderia confiar-lhe no segredo Então o padre Velhaço Velhaco Foi ao rei dele com o seu rebanho E diz Diz que entrará no nosso mundo com eles Não interessa E a bíblia Porquê que temos de entrar numa igreja? Porquê Porquê Porquê? Ai eu deviais conseguir voar Porquê que estás aqui por amor deus Ah mas ela aqui está agarrada Ela é alguma coisa O objetivo deve ser vir para cima Leram as outras escadas Mas eu vejo o que há aqui Provavelmente deve haver alguma treta Uma porta gigante não tu acha a piada A tua perda A tua perda A tua perda Professor É um cofínio que mantém-te de graspar o futuro E a minha perda A nossa errada A nossa perda A nossa perda A nossa perda Spitting back awful at mankind He's playing with us but we need to walk between them They will search for salvation and now we should take it to the heat Put me in pause if you want, read the music that's also called the Euro Although it's very beautiful Is this one? Is this lady? Let's open the doors all Ali os peixes são juntos. Mas é para ir, vamos no meio. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde minha senhora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora estou à espera da minha noiva. Olha lá está aqui o padre. E declaro-vos. Suína. Falta uma vela. Falta uma vela, falta uma vela. Vamos lá ver o que é que ele disse. Isto é fácil de descobrir. Hora da introdução. Nós estamos sentados aqui, eu lembro. Nós relaxámos. Bebemos imenso. Curvámos a cabeça que já estava a doer com o Mocaraças. Apesar de uns eras eras, não é? Como eu odiava aquele vinho. Era uma alegria. Nossa senhora, esse porco que tinha um presuntozinho. Ora, uma linguiça. Como o outro diz. Ora, que tipo de mecanismo. Não há dúvidas que algo misterioso é infernal. É óbvio que o castiçal ausente é a resposta. Mas porquê? Olha, porque foi a maneira mais fácil do que isso, não é? Ora, deste lado tenho uma maquina. Vamos ver o que é que há de outro lado. Não deve haver porcos. Pronto, não abre. Pronto, tinha já sempre... Isto mudou de cor assim de repente. Mas nada funciona nesta casa. Isto não abre, aquilo não abre. Ora temos de encontrar... Então deve ser para encontrar a primeira vela. Acá lá. Ou achava-se por ela. Um gajo vai ter de andar aqui a ver as velas todas. Mas o que é que eu posso... Se você já repararam é tudo com cabeça de porco. Tudo. Não falha nenhum. Ou é que se é para voltar para atras? Nós temos de encontrar a vela agora. Não está aqui, apanã. Não. 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 Deve estar aqui se calhar não É brincar a brincar Não? Não Ora ela deve estar lá em baixo se calhar ou então nessa sala aqui Que é o mais provável estar aqui Aqui no meio disto tudo Não é esta? Eu disse Eu sabia Preciso ir lá encaixar isto Uma rodou mais que a outra Vamos ler primeiro O mecánico e o motor caem As chamas se agitam Ouço o vapor Nas muralhas As vibrações curtas no ar O meu coração vacila só de cochita Hã? Cochita? A evitar A alavanca expor a obra deste mecanismo obscuro Mas se os filhos me chamam não interessa para onde vou Porque provavelmente vou apanhar um cagaço Esta vela está grande O que é isto? Um portal do inferno Parece que não tenho escolha então continua descida E que Deus tenha misericórdia na mente da minha alma E que Deus tenha misericórdia na mente da minha alma E que Deus tenha misericórdia na mente da minha alma Já achaste que eu vou Isto é uma alegria Se aqui o meu hospício Se ser chamado como Mateus Não interessa que não Não interessa Então usarei Mateus não era aquele Mateus era aquele que se separava Agora já não 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 Isso é Moisés Oi? Ai Ai Não tem aqui nada Listen Hop-Up Hold the act to your ear You can hear the sea O ovo Você também é burro Tem um ovo no ovo Ai ai Agora que estás a falhar Que exaustão é essa? Que fruta podre Que costura de org... What? Duvido jamais ser encontrado Mas deixo isto para você Porque... Redigio Há meia luz Fetida Enquanto o meu carrasco Caminha debaixo dos prisioneiros Lamentável Egito um crepúsculo Onde estarei pelo aviso da minha cela Ok Deve ser para este lado Que marcha O aviso da minha cela Não... Não faças barulho... Não faças barulho... Não faças barulho... Asi que se... What the f... Tavam ratos e batatas podres, sapatos, tudo a comerem What the hell Está ali batata O que é que se passa ai? Você faz alguma coisa? Simplesmente é para ir naquela cena, é mesmo para ir para baixo Só que o nariz, uma pichelzita Oh filho O porco come tudo Epá para por amor deus porra Vamos ver o que é que há aqui Está bem a porta abre e que mais? Se eu não consigo entrar nela, ao menos podia me deixar entrá-la Se a porta abre, deve ser para esconder alguma coisa Não sei Está ali uma coisa que me está a chamar a atenção Isto está para arrastar? Não Onde é que o porco foi? Eu quero ir para todo o lado dentro de onde ele foi Isto está aqui um bom cadáver Olha, pelo menos um sitio para me esconder Posso me esconder aqui Vamos de fininho Para batata podre Mais uma pessoa a chorar Mais uma pessoa a chorar É só andar de fininho Oh está a f... Ah, agora ela anda Vamos agachar aqui Mano, olha como ela é feia Ainda por cima vem para este lado Vai, não me veias, eu não estou no escuro Vai, vai andando, vai vai Não pares ai, continua a andar como se houvesse amanhã Jesus Agora vai dar para o outro lado Não li nada Não, deve ser para aqui Ok, conseguimos passar esta parte Vou precisar de estar um bocadinho nervoso Mas devagarinho Ai bicho, acalma o passo Acalma o passo Ok Ok Agora parece que apareceu o jornal Do meu diário Não Oi Eu já estive aqui Ok, se a porta não abre Eu lembro-me de estar aqui Ou não Ou foi a pessoa minha Não Não, já estive já Ou não Estão estranhos O que? O que? O que é que isto caiu tudo? O que? O que? O que? O que é que? O que é que? Ok, eu já lá vou ver o que é o meu jornal Mandos da fábrica O que é que ele disse? Mandos com a fábrica do procedimento de carne 1828 Não tenho aqui nada, não posso agarrar nisto Nem nada, não Ora, o único caminho que a gente tem é ir para Aqui, vamos primeiro entrar Vamos ver aqui o diário Minha alma sente calafrios Por causa do que vi Mas ao menos chegue perto a principal fábrica Agora devo seguir adiante E para baixo para encontrar a água Fazer a drenagem Como não exerce Mertas águas é justamente o berço dele Ok Isto aqui é uma coisa estranha, isto não são permitido na área Mas eu não sou estranha Estes meninos 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 Ok Umas escadas Há outras para baixo Bem pessoal vamos ficar por aqui Não se esqueçam de dar o vosso like Subscrevam-se pelo canal Partilhem se curtiram mesmo Se curtiram mesmo do vídeo Partilhem e deixem de um baixo Vai passar aqui o comboio a ver como é bonito Já atento senhor tenha calma Então até a próxima